Olá minha gente bom dia nós estamos aqui ó na nossa plantação de agudão soja estamos aqui com um técnico de Robério da Secretaria de Agricultura veio visitar o nosso agudão então nós incentivamos a vocês que lembra do agudão como era nós incentivamos vocês plantarem tá bom trazer nosso ouro branco de volta porque eu não quero só para mim é para vocês verem acho que aqui acho que ninguém plantou na região aqui do meu tanto tá aí ó e todo perfeito não existe veneno algum tá bom todo é puro olha tá todo gasolando olha a coisa mais linda ó todo agora lá para o fim do mês é que vai estar soltando as maçãs muito bonito e eu vou ter o prazer de mostrar para vocês um grande abraço nosso vídeo vai estar lá no canal Parambu Sertão do Zinhamuns CE pode curtir lá e espalhar nosso vídeo que o nosso agudão tá de volta na nossa terra maravilhoso não deu doença nenhuma obrigado bom dia